O Léo já arrasou com a promoção do 14,99. Agora acabou essa promoção. Porque agora na show, quanto mais você compra, menos paga, né? O pessoal ficou pensando o que vai vir a concorrência ficou preocupada, vai ficar mais ainda. Então é o seguinte, até 2 mil em compra você tem 6% de desconto. Tá bom, não tá? Tá bom. Nosso preço já é campeão, mais 6% tá ótimo. Agora alguém comprou 2 mil e 1 a 4 mil e 999. Aí vai ganhar 12, 12%, beleza, hein? Melhorou. Maravilha, agora você vem e faz aquela cozinha. E acima de 5 mil, área de serviço, cozinha, você compra by show, você vai levar 18% de desconto pra casa. E quem quer com parente, em grupo, comprar acima de 5 mil? 18% também, tá certo? Olha só, então já aproveita. Então traz o amigo, você sabe alguém que quer comprar também uma cozinha, traz junto com você, amarra, 18%. Lançamento show Buriti, você tem também lançamento Rudinique com portas novas e modulação nova. E que tá muito mais barato. E olha, só vou falar uma coisa, vem conhecer o by show da show de cozinha. São peças especiais, feitas ao quê? Feitas pra tornar a sua cozinha mais clean, mais leve, com rodízio, fórmica interna, fórmica externa e preço campeão. Sempre a razão. Vamos começar mostrando este aqui. Essa é a Delano Solar e 5 peças, 7 de 113. Quanto mais você comprar, menos você vai pagar. E aqui na show, 7 vezes tem juros pra você deixar sua casa linda. Vamos desconto, promocionar o campeão e você tem aí. A Taiga. Cozinha toda a esquina e Taiga, 6 peças, 7 de 99 reais. Legal, né? Show de cozinhas, projeto por computador. E você vem pra cá e a qualidade que você já conhece. Central de Informações 66950399. Domingão você tem Lapa e Pinheiros. Aqui no seguinte shopping. Casa Imóvel. Decor Center Miguel Estefano. Decor Center Antieta. Interlar Interlagos. Interlar Aricanduva. Lar Center. E Lar ABC. Pensa bem, marcenaria, 80% passa pela marcenaria, 40% montadores, prestação de serviços. E quem só vende cozinha? E descontão pra você. Vem correndo, vende melhor.